E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, vamos continuando aqui Eu salvei né, acho que sim O que você está com esse lugar? Medonho Ok Preveja o veneno O que foi que eu disse? Isso, muito bom Provavelmente eu vou ter que aturar isso E aí E aí E aí Ok Provavelmente foi uma má ideia ter gastado essa parada logo cedo Será que eu acho que esse cara também solta veneno? Né? Eles são altamente resistentes ao ataque físico Ok Estamos sem magia Ah, espada longa eu já tenho Pode Beleza Boa magua O jogo é mais problema. O grande devia estar aqui. Ok, temos uma punta do Fenix Town O cara de precisar reviver o personagem do nosso Ahhhh, primeiro você Hummm, faz isso, amigo Dá uma olhada Para de paralisar, velho Para de paralisar, não passa de um combate para o outro, ela está ferrada Não tem problema É todo mundo agora paga esse cara Boa Definitivamente eu não estou preparado para estar aqui. A impressão é um personagem que quando está paralisado ele toma mais dano. Faz sentido, mas eu não tinha percebido isso. Ainda não. Ainda não. Boa. É, o bebê está indo embora mesmo. Não poderia ficar brincando aqui durante muito tempo, não. Não, 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 não. Aqui eu saí da tarâmpula que tem veneno, então reprenta ela! Não morreu? Tá na dica Eu preciso mesmo, começar a entrar nos lugares sem Tenso, 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 meu querido Ok Devo fugir? Tá com cara de que eu devo fugir? Se eu for transformado em pedra, eu vou fugir? Eles estão dando um dano violento 66 de dano Espero que eu deixe isso bem pra caramba Só tem mais uma coisa, eu preciso ir embora desse lugar Se eu não me engano Um dos morcegos tinha um item Devo ter enganado, mas eu acho que deu isso Maravilha! Bora, bizarro! Bora, bizarro! Não, galera, acabei de comprar três Dá pra dar uma licença? Pra baixo, por favor Obrigado Não posso com vocês Não posso com vocês Um deles Um deles tem algum item Um deles tem algum item Isso aqui dá pra encarar E essa parte parece importante Vamos dar uma conferida nela 60 pilas me paga o incômodo Paga uma dormida Na casa de luxo dos elfos Guzombie Devo? Não, não devo Tem um longo caminho depois que eu sei dessa caverna Não posso subir todo detonado Vamos ir embora desse lugar Ok Linha reta para a vila dos elfos Mas é bom saber que tem essa caverna logo abaixo Depois eu vou voltar lá Ah, já está solando o brujo Vamos lá Vamos lá Por que eu tirei menos vida do Goblin? Eu não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu estou falando pessoal Eu não sei o que estou fazendo nesse jogo Eu estou simplesmente experimentando como se fosse pela primeira vez Então Se quiserem dar dicas Fiquem à vontade Eu não tenho nenhum problema com backseat Se quiser dar dicas Pode dar A única coisa que eu não aprecio muito bem Spoiler Não acho bacana Quer falar para onde tem que ir 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 Pode falar Mas não precisa revelar coisas sobre a história do jogo Sobre o tipo de boss que eu vou enfrentar Quer dizer, evita nome Evita tipos A propósito A propósito Eu não sei que eu vou fazer disso uma campanha em verdade Eu estou só jogando e me divertindo mesmo Então Cabeu vocês decidirem se isso vira uma profanha ou não Por favor Comente Siga Forte Tudo aquela coisa Ah Tudo aqui 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 Ah, sangria. Não sei como não morreu, mas tudo bem Estou podendo com isso, eu acredito Eu só perdi tempo, não estou afim Sério que vocês falharam em não fugir? Francamente Está certo que são lobos, mas que porra Ok, tinha um ogro na porta da vila me esperando E é com isso que eu vou deixando vocês até o próximo vídeo Então, pelo menos a gente conseguiu uma boa grana 6 mil Guilza, dá para comprar umas magias bacanas E nem sei se eu vou poder usar minhas magias de novo nível Então, no próximo vídeo a gente decidir isso pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau